Música Vai para a cobrança então o Vitor Levantamento para a área, toque de cabeça GOOOOOOOL Do Botafogo Matou no peito e saiu na frente ali Exatamente o Wesley Tentativa de ataque do Campinense ali pelo lado direito Chegou lá com tranquilidade Música 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 Lucas Barbosa Recebeu Lá vai o zagueirão Vai lá para frente Renatinho recebeu no meio Faz o giro Tem a marcação Música Lucas Barbosa Vou fazer a ligação lá na frente Música 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 Tentativa aqui do Marcelinho A bola vai sobrando para ele No pé de ganha Lucas Barbosa foi ali Mandou para frente do jeito que deu Do Fernandes Troca de passes com o Renatinho Lucas Barbosa Marcação do backhand ali em cima dele Acaba voltando com o Lucas Barbosa Chamou alguém para aparecer para jogar com ele Quem apareceu foi o autor do gol Marcos Antônio A bola no meio da área Música Música No peito do camisa 7 Lucas Silva Atrasa para o Jefferson Feijão Vem pela direita o Santa Olha o levantamento para a área Subiu, tirou o Lucas Barbosa Música 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 O Botafogo ali Lua Anderson Olha a bola viajou, tirou ali O Lucas Barbosa Música 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 Música